Nós oferecemos um curso que é o Early Childhood Education, que é para professor de primeira infância. Ele é um diploma, tem duração de dois anos e a gente oferece em três destinos, em Regina, em Saskatoon e em Prince Albert. Nessas três cidades a gente também tem a nossa creche, que é onde os nossos alunos que estão estudando esse curso também vão fazer a parte prática do programa. Então são dois anos de programa e a gente tem dentro desse programa quatro semanas de prática, onde o estudante vai para as nossas creches e ele consegue praticar de fato o que ele está aprendendo em sala de aula. E aí a gente desenvolve o estudante para toda essa parte cognitiva do nosso aluno de primeira infância, o desenvolvimento emocional dele, atividades tanto fora de sala de aula como dentro de sala de aula. E o estudante tem essa possibilidade de trabalhar como um diretor de daycare. A gente trabalha com estudantes entre 0 a 12 anos nesse curso, que ele pode ter essa possibilidade de ser professor. Então ele tem um leque bem interessante para ele poder se movimentar na província. E uma outra característica é que a província vem investindo nas creches com a gente em torno de 200 dólares por mês por criança. E aí por conta disso aumentou a incidência de crianças nas nossas creches e também a incidência da necessidade de novos professores. Então hoje é um mercado muito em alta para quem gosta dessa área, para quem tem interesse em seguir todo esse processo de estudo, uma futura migração, é uma província que olha muito o professor de primeira infância porque precisa. Esse programa como pré-requisito, a gente solicita que o estudante seja formado no ensino médio, que o documento, tanto histórico escolar quanto certificado, seja traduzido e juramentado. E o nível de inglês que a gente solicita é o IELTS 6.5 ou o Duolingo 105. Esse programa, assim como todos os outros programas que a gente oferece para estudante internacional, são elegíveis ao PGWP, que dá direito ao estudante ficar de 1 a 3 anos no país depois. Se você ficou interessado em algum dos nossos cursos da Saskatchewan Polytechnic, entre em contato com a One Education, que é o nosso representante oficial do Brasil, que tem uma equipe incrível que vai poder te ajudar com todos os nossos detalhes. Obrigado.